É pra você, meu amor, que eu fiz esta canção E nela eu quero dizer que amo muito você É pra sempre essa paixão Eu também quero dizer que amo muito você E pra sempre vou te amar Quero contigo estar eternamente a viver Nosso amor é tão bonito E nunca vai acabar Eu te quero para sempre E nunca vou lhe deixar Nosso amor é infinito Nunca vai chegar ao fim Eu te quero para sempre junto a mim Eu também quero dizer Que amo muito você E pra sempre vou te amar Quero contigo estar eternamente a viver Nosso amor é tão bonito E nunca vai acabar Eu te quero para sempre E nunca vou lhe deixar Nosso amor é infinito Nunca vai chegar ao fim Eu te quero para sempre junto a mim Nosso amor é tão bonito E nunca vai acabar Eu te quero para sempre E nunca vou lhe deixar E nunca vou lhe deixar Nosso amor é infinito Nunca vai chegar ao fim Eu te quero para sempre junto a mim Netinho, Netinho Brito Eu não posso mais ficar Parado aqui desse jeito Pois essa situação Está ferindo o meu peito Vou erguer minha cabeça Vou tomar uma decisão Vou sair a te procurar Acabar com o ferimento Do meu coração Deus, o que é que eu fiz Pra sofrer tanto assim? Vem, porque fugiu pra tão longe de mim Não durmo mais a noite pensando em você O meu coração se dispõe a sofrer A tua presença é o meu sossego Vem, vem, vem me tirar dessa situação Fazer feliz esse meu coração Que está sofrendo dentro do meu peito Vem, vem me tirar dessa situação Que é pra você que eu canto essa canção Só você me faz aquele amor perfeito Deus, o que é que eu fiz pra sofrer tanto assim? Vem, vem, vem me tirar dessa situação Não durmo mais a noite pensando em você O meu coração se dispõe a sofrer A tua presença é o meu sossego Não durmo mais a noite pensando em você O meu coração se dispõe a sofrer A tua presença é o meu sossego Vem, vem me tirar dessa situação Fazer feliz esse meu coração Que está sofrendo dentro do meu peito Vem, vem me tirar dessa situação Que é pra você que eu canto essa canção Só você me faz aquele amor perfeito Vem, vem me tirar dessa situação Fazer feliz esse meu coração Que está sofrendo dentro do meu peito Vem, vem me tirar dessa situação Que é pra você que eu canto essa canção Só você me faz aquele amor perfeito Música 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 Netinho, Netinho Pinto Música Já está fazendo um ano Já está fazendo um ano Que você se foi Só me restou as lembranças Dos momentos de nós dois Vou vivendo de lembrança Não morreu a esperança De um dia você voltar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Volta pra mim E não vai embora Se você for Vai levar a minha paz Não me deixe Sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora Nunca mais Se você for Vai levar a minha paz Não me deixe Sofrer tanto assim Música Música Já está fazendo um ano Que você se foi Só me restou as lembranças Dos momentos de nós dois Vou vivendo de lembrança Não morreu a esperança De um dia você voltar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Vem depressa, vem me amar Meu amor, estou sofrendo Por favor, venha correndo Vem depressa, vem me amar Volta pra mim E não vai embora Nunca mais Se você for Vai levar a minha paz Vai levar a minha paz Não me deixe Sofrer tanto assim Volta pra mim E não vai embora Nunca mais Se você for Vai levar a minha paz Não me deixe Não me deixe Sofrer tanto assim Música 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 Música